O que é o Jornal da Manhã? E também do Estado de São Paulo. Começando pelo Jornal A Tribuna. E a Tribuna destaca. Santos prevê 89.400 cestas básicas e ajuda a empresários. Câmara vai repassar quase 12 milhões à Prefeitura de Santos. Bom, o Jornal A Tribuna também destaca que os vereadores querem beneficiar cerca de 2 mil pessoas com uma bolsa auxílio de 300 reais. Então, tudo isso para enfrentar a pandemia do novo coronavírus lá na cidade de Santos. Próxima capa é o Jornal Diário do Litoral. E o Diário destaca. Professores ameaçam greve caso escolas sigam abertas. Considerados serviços essenciais, colégios tiveram aval para continuar funcionando mesmo na fase mais grave da pandemia. Bom, os professores da Rede Particular de Ensino fizeram uma assembleia e vão decidir, então, na quinta-feira, se darão prosseguimento à greve. Então, quinta-feira, então, vamos saber se os professores da Rede Particular de Ensino vão parar por causa da pandemia. A ameaça aí de serem contaminados é o que estão falando, então, os professores da Rede Particular de Ensino da cidade de Santos. Próxima capa é o Jornal Folha de São Paulo. E a Folha fala que... Faquim anula condenações de Lula, que pode ser candidato. Decisão será avaliada pelo Plenário do Supremo. Com ficha limpa, ex-presidente embaralha a quadro de 2022. Discussão sobre suspeição de Moro é esvaziada. Bolsonaro diz que ministro tem ligação com o PT. E o Jornal Estado de São Paulo trata do mesmo tema. Vamos, então, à capa do Estadão. Faquim anula condenações de Lula, que pode voltar a disputar eleições. Ministro decide que Justiça de Curitiba não tinha competência para julgar ações da Operação Lava Jato contra o ex-presidente. Bom, o Edson Faquim, então, tirou todo o processo que estava em Curitiba, esvaziou praticamente, e passou para Brasília. Então, o juizado em Brasília vai determinar se dará prosseguimento ao processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que isso é uma ação liminar e pode ser derrubado. Vamos, então, agora, com informações da pandemia aqui em Cubatão. Infelizmente, a pandemia está pegando, pessoal. Tem que tomar cuidado. Vamos aos números do Boletim Epidemiológico, que a Prefeitura divulga todos os dias, me acompanha no telão. O Boletim do dia 8 de março. Casos confirmados de coronavírus aqui em Cubatão, desde o começo da pandemia, são 10.928 casos. Casos suspeitos em isolamento, 303. Casos descartados, 11.459. Óbitos em investigação, no momento, são 3. Mortes descartadas pelo novo coronavírus, são 44. Óbitos confirmados. Mais um, pessoal. Ontem a gente divulgou 286 durante as primeiras notícias. Hoje, em 24 horas, mais uma morte confirmada. Então, 287 pessoas morreram por causa do novo coronavírus aqui em Cubatão. Recuperados, são 10.537. Taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade, média dos últimos sete dias, está em 62,9%. E até o dia 7 de março, domingo, 10 pessoas ocupavam os leitos de UTI Covid por causa da doença. E olha, Vila Nova, Jardim Casqueiro, Vila Natal, são os bairros que possuem mais contaminados e mortes pela doença. Até sexta-feira, dia 5 do 3, Cubatão vacinou 6.406 pessoas, com pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid. Mais informações, acesse o portal da Prefeitura, que é o cubatão.sp.gov.br. 11 horas, mais 37 minutinhos, 11h37. Vamos agora com informações do trânsito. O José Mário está na rodovinha Chieta, na altura ali do Jardim Casqueiro, e fala da situação das estradas na região. Hoje, terça-feira, bom dia, José Mário. Olá, Tiago, bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Primeiras Notícias. Estamos aqui no quilômetro 61 da rodovinha Chieta, já que na saída do Jardim Casqueiro, sentido Santos. Nesse trecho, o trânsito está tranquilo. Porém, do 63 ao 65, o motorista vai encontrar congestionamento, devido ao acidente na entrada de Santos. Devido a obras também na rodovinha Chieta, sentido São Paulo, a rodovinha está fechada. Então, os motoristas devem utilizar a rodovinha imigrantes para subir a serra. O trânsito também está normal nas rodovias Cônico, Domênico e Rangoni e Padre Manoel da Nóbrega. Também na rodovia imigrantes também não encontra nenhum problema. Já os veículos com destino a São Paulo, placas 3 e 4, devem se atentar ao rodízio, e não podem circular das 7 às 10 da manhã, nem das 17 às 20 horas. É com você, Tiago. Obrigado, Zé. 11 horas 38 minutos. E como o Zé Mário mostrou para a gente, o sol está brilhando forte lá fora, né? Mas não está descartado o risco de chuvas na tarde de hoje. Vamos ver os detalhes na previsão do tempo. Nesta terça-feira, o dia amanhece com sol entre nuvens, porém, ao longo do dia, o sol aparece e a temperatura tem uma leve elevação. À tarde, a previsão é de pancadas de chuvas isoladas, acompanhadas de raios e trovoadas. No decorrer do dia, as temperaturas devem variar entre 22 graus na mínima e 29 graus na máxima. Os ventos vão soprar de norte e noroeste a sul-sudoeste com baixa intensidade, porém, há possibilidade para rajadas que chegam a 31 km por hora. A umidade relativa do ar varia entre a mínima de 66% e a máxima de 93%. Então, além da previsão provável de chuva, também teremos vento, rajadas aí até 30 km por hora. São 11h39. Nova presidente da Associação Comercial e Industrial de Cubatão, Célia Cedro, falou à TV Câmara sobre os desafios desse novo mandato. Essa é a segunda vez na história que Célia estará à frente da associação. No último dia 4 de março, aconteceram as eleições para definir a nova diretoria da SIC. E pela segunda vez, Célia Cedro foi eleita, desta vez por aclamação, e retornará ao comando da SIC. Sua posse está marcada para o dia 9 de abril. A TV Câmara veio conversar com a nova presidente eleita da SIC. Fundada em 1974, a Associação Comercial e Industrial de Cubatão foi criada para fomentar novos empreendimentos e agregar os anseios dos comerciantes da cidade. A entidade já teve 19 empresários de diversos ramos do comércio como presidente. Desses, apenas uma mulher chegou à presidência da entidade. A empresária Célia Cedro. Como você pretende trabalhar como presidente da Associação Comercial para alavancar esse comércio, mesmo com essa situação de Covid, de pandemia, que a cidade passa por hoje, o mundo passa, mas Cubatão também está passando e o comércio está sentindo muito forte isso. Bem, essa pandemia já está elevando há mais de um ano, nós já vamos agora em março, estamos fazendo um ano de pandemia, uma situação muito difícil para comerciante. Eu tenho conversado com todos, todos nós estamos passando por uma dificuldade muito grande, não conseguimos ainda nos recuperar do primeiro fechamento que nós tivemos, muito desemprego, o Cubatão tem muito desemprego, no próprio comércio tivemos que demitir. Então, qual o projeto para a gente trabalhar em cima disso? A gente, eu passo com todos os comerciantes, falo, gente, eu preciso de vocês, venha a entidade, a entidade é a sua casa, na sua casa a gente vai discutir o que é melhor para Cubatão e para nós comerciantes. Há 15 anos atrás, você foi presidente dessa entidade que reúne os empresários da cidade, a maior parte dos empresários da cidade estão associados à SIC. A situação econômica naquele momento era uma, não digo que era a melhor dos mundos, mas era uma situação melhor do que hoje, que além da pandemia, nós temos ainda a crise econômica, nós temos os preços que estão altos de combustíveis, isso tudo impacta no comércio. como que a gente pode, nesse seu segundo mandato agora, o que você acha que é possível fazer, mesmo com essa economia quebrada, como nós estamos e com a Covid? Bem, é um desafio muito grande mesmo, porque a economia está ruim. Eu tenho um projeto, eu penso que talvez se nós unirmos e tentarmos comprar, fazer tipo uma cooperativa dos ramos, cada um no seu ramo, a gente conseguia baratear um pouco mais a mercadoria e trazer um pouco de preço mais acessível à população de Cubatão. Isso tudo vai ser um estudo ainda, ainda vamos estudar e colocar tudo no papel. Nós estamos agora no mês das mulheres, hoje, estamos aqui no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. e este ano a eleição da SIC teve duas mulheres disputando as duas chapas, duas mulheres cabeça de chapa. Isso é um protagonismo da mulher Cubatense, da empresária Cubatense, que está agora mostrando a sua força e está vindo para a rua e está lutando. Esse é o protagonismo que as mulheres Cubatenses e as empresárias Cubatenses terão daqui para frente? Sim, eu achei muito importante, nós temos duas mulheres disputando a chapa. Infelizmente, uma das duas chapas teria que assumir, seria tanto a minha chapa como a chapa 1, mas as duas mulheres competentes, eu acho, não me elogionam a si própria. E eu acho que sim, agora é o momento das mulheres, as mulheres estão mais à frente dos seus negócios, as mulheres querem participar mais, politicamente também, você vê que nós temos hoje, há muito tempo já a gente não tinha uma vereadora, hoje nós temos uma vereadora para nos representar. Então, isso é muito importante. E eu espero que essas mulheres venham para a associação, venham a participar, porque a maioria dos empresários de Cubatão é mulher, tem muita mulher. Então, eu estou esperando todas aqui para participar com a gente e trabalharmos juntos. Está aí, bacana, tomara sorte para ser a sede pelos próximos anos aí à frente da Associação Comercial e Industrial de Cubatão. E dessa forma, a gente encerra o Primeiras Notícias desta terça-feira, dia 9 de fevereiro, para rever as nossas matérias, vá lá no nosso Facebook, facebook.com.br tvcâmaracubatão e também no nosso canal no YouTube. Lembra você que às 16 horas tem a sexta sessão ordinária aqui no Plenário da Câmara e a nossa emissora, a TV Câmara Cubatão, transmite ao vivo para você, em parceria com a TV Polo, o canal 11 da Claro. Eu volto amanhã às 11h30 da manhã. Bom dia, pessoal. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho